O filme do Venom é tão ruim assim? Para quem até agora não conhece o Venom, vamos lembrar como surgiu o DCB-8 nos quadrinhos, um dos personagens mais sinistros do universo Marvel. Venom surgiu nos anos 80, quando a Marvel solicitou para a molecada ideia para novas histórias. A Marvel recebeu várias cartas, e uma dessas cartas era de um cara de 22 anos chamado Randy Schiller. Randy mandou essa ideia. Por que o Homem-Aranha, personagem baseado no aracnídeo que assusta a maioria das pessoas, fica balançando pela cidade o uniforme azul e vermelho? Por que não criar algo mais sombrio e mais assustador? Por que não o uniforme preto? Segundo ele, esse uniforme teria sido uma invenção do Reed Richards, do Quarteto Fantástico. A Marvel gostou muito da ideia, e a comprou por apenas 220 dólares. A Marvel pegou essa ideia e resolveu que o uniforme não teria sido uma invenção do Senhor Fantástico. Seria um ser alienígena. A primeira aparição do Homem-Aranha com o uniforme preto foi na oitava edição de Guerra Secretas. Em dezembro de 84. O uniforme do Peter Parker tinha ficado todo rasgado, e ao tentar recuperar seu traje em uma máquina, ele se confundiu de local e acabou tendo contrato com uma matéria escura que se conectou ao seu corpo. Que delícia! É muito bom, né? O corpo do Peter, todo revestido por essa matéria, se tornou o seu novo uniforme. Peter acabou se amarrando nesse novo uniforme, que se transformava em qualquer roupa, que o deixou mais forte e deixou o seu estoque de teia infinito. De volta ao lar, Peter percebeu que estava ficando mais agressivo sempre que usava a roupa. E à noite seu uniforme tomava conta do seu corpo, e ele saía de casa como se fosse um sonângulo para combater criminosos. Peter estava achando muito estranho, porque todo dia pela manhã, ele estava muito cansado, como se não tivesse dormido. Aí ele foi falar com o Senhor Fantástico, e descobriram que o uniforme na verdade era um simbionte alienígena. Que merda! Peter ficou desesperado tentando tirar o uniforme, mas a criatura não deixou. O chefe do quarteto fantástico descobre que o alienígena é sensível ao som alto. E com um rimfles sônico, o simbionte deixa o corpo do Peter e é aprisionado pelo Senhor Fantástico. O simbionte aprisionado sente raiva e deseja se vingar do Peter. Mais tarde, o simbionte foge e vai atrás do Peter. O simbionte tinha quase todos os poderes do Homem-Aranha, ficando imune ao seu sentido aranha, e acabou tomando posse do seu corpo outra vez. O Homem-Aranha conseguiu se livrar do simbionte usando o som alto do sino de uma igreja. Ele desmaiou, e ao acordar, pensou que o simbionte tivesse morrido. Mas ele não sabia que o simbionte tinha fugido para mais tarde entrar no corpo de outra pessoa, do fracassado jornalista Ed Brock. A mãe do Ed Brock morreu durante seu parto, e seu pai sempre o rejeitou. Por causa disso, sua adolescência foi bastante difícil, mas ele foi um excelente atleta no colégio, e depois se formou em jornalismo. E teve muito sucesso. Mas após uma de suas matérias ser desmentida pelo Homem-Aranha, tudo começou a dar errado para ele. Brock perdeu o emprego e vai trabalhar em tablóis de sensacionalistas. E logo depois perdeu sua casa, e a sua namorada largou. Por isso ele ficou culpando o Homem-Aranha por tudo que deu errado em sua vida, desejando se vingar. O cara começou a morrer pesado, ficando muito forte, com o objetivo de acabar com o Homem-Aranha. Brock pensou em se matar, mas desistiu da ideia. Entra numa igreja para rezar e pedir paz, e perdão pelos seus pecados. Veja, era o mesmo local de separação do Peter Parker com o Sibionte. O Sibionte na encolha aparece e se une ao corpo do repórter, formando um ser de mente composta chamado Venom. Um ser com um único objetivo, matar o Homem-Aranha. Venom cresceu e teve participação em várias histórias, e acabou virando um anti-herói. O Venom apareceu no cinema em 2007, no último episódio da trilogia do Homem-Aranha com Tobey Maguire, e foi interpretado pelo ator Torper Grace. A aparição foi muito ruim, e a participação do Venom no filme teve muitas críticas. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. O ator Torper Grace não tinha físico necessário para interpretar o Ed Brock. Nos quadrinhos, além do Homem-Aranha e Ed Brock, o Sibionte teve outros hospedeiros. Um vilão escorpião, Flash Thompson, um antigo colégio do Peter Parker. Flash é aquele cara que ficava fazendo bullying com o Peter Parker no colégio. Flash perdeu suas pernas na Guerra do Iraque. Ele tentou passar por um experimento, e com um Sibionte o transformou no agente Venom. Em uma história, Deadpool aparece com o primeiro a ter o Sibionte como hospedeiro. Mas com medo que sua escenidade fosse afetar a criatura, Deadpool retornou o Sibionte para o seu modo, e depois o Homem-Aranha o achou. Na minha opinião, o filme é... É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Cara, o filme não é péssimo como eu tô falando dos críticos não. Eu também não achei ótimo. É um filme que dá pra ver, o filme é divertido, vale a pena sim. É claro que a origem não tem nada a ver com o dos quadrinhos clássicos. E não se fala do Homem-Aranha. O quadrinho vindo desse jeito por causa da aparência do Homem-Aranha, que foi seu primeiro hospedeiro. O que eu não gostei é que o filme é indicado pra 13 anos. E não é tão virado quanto nos quadrinhos, não. Mas as cenas de ação de porrada tão maneiras, tão bem feitas. As piadas tão no momento certo, não tá nada exagerado, e a atuação do Tom Raja tá boa, cara. O Brock continua sendo aquele cara fracassado 7 e 1 de sempre. A voz do Veno tá muito sinistra. Depois eu queria ver até dublado, porque o dublador do Veno é o Guilherme Briggs. Na minha opinião, é do maior dublador do Brasil. Ah, o filme tem duas cenas pós-crédito, muito maneiras também. A crítica tá comparando o filme do Veno a fracassar com o Mulher-Gato, dizendo que o filme foi muito ruim. Eu mesmo fui achando que seria péssimo devido a muita crítica, mas eu me surpreendi. É mesmo, é? Você tá afim de ver o filme, vai lá e ver. E o ideal é você não ir pela cabeça dos críticos. E se você quiser, depois deixa um comentário com a sua opinião. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí